Festas e Eventos TV Um oferecimento de I9, energia com sabor e leveza As mulheres vencem obstáculos e conquistam um espaço cada vez mais importante na sociedade Nos esportes elas também se destacam. Vamos ver a matéria A segunda edição da Corrida Feminina em Campo Grande foi além do esporte Simbolizou uma das facetas mais evidentes da mulher contemporânea Aquela que corre atrás dos seus objetivos, transpassando obstáculos Várias gerações se uniram e mostraram que estão em forma e com toda a disposição Hoje o dia é todo da mulher, a nossa companheira, a nossa amiga, a parceira A mulher de luta, a mulher que merece essa grande festa E a mulher, como você está vendo aqui, de todas as idades Da criança à idosa, a festa é da mulher E parabéns para nós, todas as mulheres O esporte é considerado completo E o importante é que a atividade seja orientada por um profissional Com certeza! Então se alguém quiser melhorar isso, tiver interesse, quiser me procurar Eu trabalho lá na prática, meu telefone é 9257-1502 Sou treinador de corredores, tenho um grupo de corrida Como é chamado Hunners Se alguém tiver interesse, quiser me procurar, é nesse local E houve quem recebeu uma força extra antes da prova? Esse antes da corrida, que foram as flores lindíssimas Me deram uma garra, uma força total Porque o meu treino é um treino que eu treino de madrugada Então quando eu pego o sol, a gente sente bastante Então isso aí me deu uma força enorme Me deu no meio da corrida, assim, aquela lembrança daquelas flores maravilhosas Foi tudo de bom para mim Vindo da pessoa amada, melhor ainda Porque você se sente depois de tantos anos, 28 anos de casado Ainda aquele amor intenso que ainda vive entre nós Então isso é força para ambos os lados E a corrida também serviu como aquecimento para outras provas As provas estavam muito difíceis, muito calor E estava difícil para mim porque eu competi 50 quilômetros no dia 16 de fevereiro E estou treinando para uma ultramaratona de 100 quilômetros Que vai ser realizada no dia 5 de abril Então você fica lenta para poder participar de uma prova curta de 7 quilômetros Mas eu estou muito feliz com o resultado, segundo lugar E para garantir o bom desempenho das corredoras A FENSA entrou em ação com o seu mais novo produto O Grupo FENSA apoiando a mulher Num dia importante, o Dia Internacional da Mulher E nada mais, digamos assim, revigorante e energizante Do que o I9, o hidrotônico do Grupo FENSA Para abrandar um pouco o calor da equipe feminina que está chegando Motivação para futuras corridas é o que não falta Se Deus quiser eu vou correr Outras, quero ir na volta da Pampulha Esse ano que eu nunca fui, já corri no estado Mas fora do estado ainda não participei não Durante a prova, uma homenagem chamou a atenção Exatamente, eu estou correndo com essa camiseta Que é uma homenagem à minha mãe Que eu perdi o ano passado, uma grande guerreira Estou emocionada por isso Muito feliz por ter conseguido essa medalha E a vencedora foi a Leila Mas a vitória, na verdade, é de todas as mulheres Todas merecem medalhas Aproveite e confira outras matérias interessantes como essa Em nosso site www.eventostv.net Festas e eventos TV Seu evento acontece aqui